Fala galera aqui é o Paulo do canal Baltaplay e hoje eu vou te apresentar uma lista de jogos que vocês devem testar tá provavelmente um desses jogos aí vão te agradar lembrando que todos os jogos estão sendo postados no meu site loucura game.com e todos já tá lá em download vou deixar link na descrição acessão é você pra achar esses jogos já são todos aí disponíveis muito sensacional o primeiro jogo galera vai levar muito Minecraft tá naquele gráfico se você gosta daquele tipo é sensacional um jogo aí de tiro já disponível aí para Android você é um caçador de monstros e mutantes que estão repletos no mundo pós-apocalíptico um mundo aberto com muitas oportunidades e perigo você pode lutar salvar completar missão e desenvolver e explorar localidades existe também um modo galera que vocês podem matar até 100 zumbis aí e salvar alguns sobreviventes você também pode usar um modo furtivo não de você pode usar árvores ou arbustos para estar escondendo aí dos dos seus inimigos dos zumbis vai ser mais fácil o abate deles vão ter localidades também que você além de se proteger você vai ter que carregar alguns itens para o helicóptero tá completando a missão galera o jogo aí é sensacional mistura um pouco de sobrevivência zumbi com Minecraft link de download aí na descrição galera esse próximo jogo é do universo de Dragon Ball se você gosta de Dragon Ball você não pode deixar de jogar esse jogo tá é um jogo super leve ele tem um gráfico ali humilde mas a a ação é frenética tá também tem link de download na descrição ele é um jogo em 2D com combates emocionantes muito dos guerreiros para você escolher e vamos começar colocando com seu guerreiro favorito treine suas habilidades participe de torneio derrote inimigos e se torne um guerreiro lendário o jogo galera tem mais de 33 guerreiros sete mapas três modos diferentes de jogar e tem efeitos e gráfico muito bons ele realmente é um jogo de luta ali veloz tá você pode estar ali meio achando gráfico não tão bonito mas na hora que você joga você viciando o jogo recomendo indico link de download na descrição jogos como simulador de carro caminhão simulador de direção estão se tornando muito famosos pelo mundo se você não jogou ainda galera vou indicar um jogo aí para Android de simulador de direção muito top mas ele é mais do que é um simulador de direção de mundo aberto multiplayer tá você pode fazer ajustes no seu carro né tem modo multijogador caminhada livre mundo aberto com postos de gasolina e carros reais tá competir contra os jogadores é uma área multiplayer troque seus carros com jogadores reais milhares de jogadores lista de amigos chat por voz modo polícia ambientação detalhada mais de 70 carros com interior real para você tá jogando tá o jogo aí é muito sensacional gráfico e tá muito bom ele não é muito pesado e você já pode testar link de download galera na descrição do vídeo corre lá e já baixe galera o próximo jogo é sobreviver sobrevivência zumbi de um jogo offline né hoje em dia a maioria dos jogos aí requer internet para jogar e às vezes você tá no ambiente que não tem a internet esse jogo é para esses momentos tá um jogo de sobrevivência zumbi onde você vai ter que treinar suas habilidades na linha de frente e lutar contra a sua sobrevivência tá mire no seu alvo dispara sua arma para provar que você é o melhor atirador nesse gênero de sobrevivência um jogo aí desafiador começa ali facinho mas vai aumentando sua dificuldade onde você vai ter é sistema de leves armas e snipe né você não vai ter que só tirar de frente ali dos zumbis não você pode subir no telhados e atirar de sniper o jogo é bastante detalhado gráfico bons mais importante não é muito pesado tá ele é sensacional recomendo demais que você baixe ele e para sobreviver você deve construir personalizar e defender sua base da horda zumbi você vai achar um terreno galera nesse apocalipse zumbi aonde você vai poder construir a sua base se defender recomendo demais para quem quer um jogo offline link de download aí na descrição gostou da ideia de um jogo offline o próximo jogo vai na mesma pegada do anterior tá um jogo offline não requer internet para ser jogado e também galera ele é no mundo apocalíptico zumbi a o tema muito sensacional já tem link download na descrição galera você precisa fazer um bom uso das várias armas tem nesse jogo para limpar cada estágio e derrotar os inimigos tá derrote facilmente zumbis com armas reais poderosa para sobreviver fazer nesse reino da zumbi lândia então não é só apocalipse zumbi você está na zumbi lândia o jogo aí galera tem gráficos em 3d muito realista com animações muito interessante estágio e estágios ilimitados tá existe estágios que você vai poder matar vários vários zumbis zumbis normais zumbis médios zumbis gigantes e cada um vai ter seu desafio você também começa ali galera com desafio bem baixo bem fácil para quem tá aprendendo você pode nunca ter jogado você vai ver que mata assim mesmo mas a dificuldade vai aumentando tá tem dezenas de armas aí para você tá desbloqueando e atualizar seu arsenal se gostou da ideia de um apocalipse zumbi onde você vai dar muito tiro modo offline link download na versão já está disponível para Android aí mas por acaso você tá procurando um jogo com gráfico melhor ainda esse jogo é para você tá vamos matar zumbis mas não é só zumbis vamos ter vários desafios esse jogo é feito no real gene 4 galera muito sensacional e vamos ter além de ação e gráfico bons cenas cinematográficas aí que vai te animar muito esse jogo é de terror e zumbis de ficção científica em terceira pessoa jogo de ação e sobrevivência com muitos recursos tá ação realista de sobrevivência em 3D tiro em terceira pessoa como eu falei na real gene 4 muitos níveis para desbloquear e ação infinita infinita não é uma boa boa ação né ação é muito bacana não vamos ter apenas zumbis tá vamos ter vários inimigos ciborgues é de ficção científica zumbis criaturas do mal jogue no modo multiplayer ou cooperativo galera modo arena lute com ordens infinitas de ficção científica aí galera muito sensacional você vai ter que atualizar seu arsenal atualizar sua arma melhorar seu modo de jogar é muita coisa nem dá para me falar tudo aqui então baixe link na descrição porque esse jogo só se vocês estão vendo a cena aí dele vocês vão gostar muito o próximo jogo galera quem quer sobreviver uma ilha dá até uma lembrança de arca hein o grau galera o jogo tem um gráfico muito bom colorido uma ambientação muito bacana de natureza eu gosto bastante naquela pegada de sobrevivência você tem que você tem que recolher recursos começa a construir agora você pode chegar em diferentes ilhas e explorar e construir uma jangada você encontrará muitos elementos no interior é dessa ilha ou dentro dela para sobreviver e fazer a sua construção da sua casa martelo e outras ferramentas entre as ferramentas você terá um gancho galera que vai poder recolher vários recursos poderá fazer machado para de pescar pescar o seu peixe porque claro você está numa ilha crie e ferramentas auxiliares como arma poderá construir itens de decoração você pode construir enormes cabanas ou jangadas criar produções ou acumular recursos ou somente completar a missão tudo isso você vai encontrar galera nesse jogo é um simulador de sobrevivência numa ilha e também terá muitos perigos né nesse mundo aí você vai ter que sobreviver a vários animais vai ter que fazer caçadas coisas perigosas às vezes você às vezes você vai estar caçando um bichinho tranquilo mas tem que estar cuidado que atrás pode parecer um bichão e te pegar teremos aí também galera tubarões que você poderá estar lutando com seu barpão gostou da ideia desse jogo então baixe link na descrição do vídeo o próximo jogo da nossa lista galera é um jogo de rpg muito sensacional muito bonito particularmente eu gosto muito desse jogo estilo fantasia que é um pouco diferente dos jogos que estão sendo lançados e desses rpg mmo chineses estão chegando ele é muito sensacional já tá disponível para você testar você foi convocado para o mundo rpg em batalhas reais onde a fantasia reina mas somente os mais fortes podem sobreviver começa sua jornada numa terra de fantasias com paisagem deslumbrantes e emocionantes com altas aventuras lute até o fim para se tornar o sobrevivente final desse campo de fantasia em batalhas incríveis corra atrás da sua experiência dos seus itens e evolua você saltará nessa batalha galera onde você poderá se esconder em arbustos para evitar inimigos mais poderosos ou achar o momento certo para atacá-los no legal desse jogo galera que você não apenas esconde em arbustos você pode estar quebrando árvores tá para melhorar ali a sua estratégia e o seu percurso até o inimigo o jogo possui 15 classes para você escolher e personalizar suas batalhas e tornar única você pode tanto sozinho ou montar uma equipe de três pessoas para derrotar o inimigo isso é sensacional você pode coletar itens galera como ingredientes para cozinhar cortar árvores recolher minérios já tá tanto fazendo itens especiais de cura arma cara vou parar por aqui porque o jogo tá sensacional e você vai ter que testar porque ele é muito bom link de download na descrição lembrando que todos os jogos já tá disponível para download no nosso site loucuragame.com.br na google play então entre lá link na descrição do vídeo escolha qual que você quer e já baixe e teste então muito obrigado eu sou o balto te vejo no próximo vídeo